Vídeo desgraçado do zap. Tente não rir, mas eu vou rir, porque eu tô nem aí, a vida já... Eu vou tentar não rir. Duvido. Eu aposto com você, então. Três risadinhas e você perde a aposta. Vai, vai ser a aposta. Vou decidir depois que eu ganhar. Não. As meninas lindas de carinha, né? Olha o José Mário, pai. Olha o José Mário. Caralho. Ah, eu gostei. Eu adorei, tá? Eu queria que nem fosse comigo, assim, no carnaval. Mamãe falar com você. Tem um monte de comida no seu aquário. Se você não comer, você não vai ficar fortinho. Deixa eu conversar comigo. Perilo, é o pai aqui. É o pai aqui, Perilo. Esse é um monte de peixe. Mendo jaca comigo. Ei, vai mais devagar, mãe. Tu tá comendo três, eu só comendo um. Esse cara sempre tem vídeo dele com o bode. Ah, tá. O que é que é, Mônica? Jaca. Jaca? Vamos devagar. Tá comendo mais do que é eu. Ele comi jaca, menino. Olha aí. O Eduardo, que é a gente se esconder da rocância, se enterrou dentro da areia. Não, não é possível. Sai aí, Eduardo, sai. Ele achou que a gente não ia ver ele. Esse é o tal do mula. Não é possível. Não, não é possível. A saga para pegar cinco reais perdido no chão. Ela tá ali na fila pra pegar? Ninguém viu ainda. Ninguém viu. Ó. Passou, pisou, arrastou. Iiiiih. Tá lá. De quem é? Eu já fiz. Ô, Bê. Tá gostoso, velho? Ô, Bê, você tá chorando, né? Essa nova... Ô, Bê. Ah, é o filtro, gente. Esse filtro é muito bom, cara. E, Paulinho, tá gostoso? Não, quando a gente pede comida no aplicativo... Tô vendo. É assim mesmo. Amor, eu não sei se você chegou a ver. A Anitta pegou um monte de clipe dela, a felizona, sabe? Tirando foto e não sei quem. Fizeram ela chorando. Nossa, ela repulsou um pouco maravilhoso. O que eu vou encontrar aqui vai ser o amor da minha vida. Oi, amor. Oi, amor. E aí, mano? Ih! 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 É isso, felicidade. Ainda tá... Bota a patoranha! Bota a patoranha! Ó, velho. Putz. Nujo. Tá fazendo o quê, vó? Eu ia ficar paciente. Ah, tá toda protegida. E pra que tudo isso aí? Que a médica mandou fazer uma dieta radical. E o Brasil... Mano, essa risada. Essa risada de fumante de derna cheia de catarro. Quando eu for ver, eu vou rir assim. Você não fuma derna. Mas eu faço... Mas eu... Olha, olha. Olha. O Brasil que tem uma ordem própria de organização para gavetas da cozinha. Isso é verdade. O Brasil tem isso, né? Como assim? Não tem isso em outro país? É a primeira, a segunda... Tudo igual, ó. Tá igual a quinta. A terceira é de pano. Meu Deus! A quarta é de plástico. A quarta é de papel. De saco plástico. Que a gente pega pra colocar lixinho. É a ordem... Aqui a gente tem duas de faca grande e colher grande. E a última é de paninho. Caralho. Caralho. Onde será que ele tá ali? Não faço nem ideia, cara. Onde será que eu posso ser naquele lugar? Não, mano. Onde será que ele tá? Quem botou a bolsa ali em cima? Ah, é... Isso aqui já virou balhaçada. Como que esse cara colocou a bolsa em cima dele? Ah, bonequinha. Fica em pé e coloca a mão pra trás. O policial não ia achar. Não ia achar, cara. Dois burros. Ah, mas assim não dava fome. Burro em cima do burro. Dava fome, tá assim? Não dá. Sei, filho. Mas o burro sabe o caminho de casa? Deve saber. Olha, tá indo embora. Ninguém. Eu com 12 anos, às 23 horas, no domingo. É... Acho que você quer dizer. Não lembrei. É que vai ter uma atividade no colégio. Aí a professora pediu pra levar a cartolina. Pra quando? É pra amanhã. Quem nunca, né? Ah... Nem sempre, pessoal. Tá bem como fruta. O cara ali atrás? Essa é a mulher dos bolos. Aquilo era bolo! Não, não era bolo. Mas é a mulher dos bolos. Era bolo, sim. Era bolo? Não é bolo. É, olha a segunda banana que ela mordeu. Não dá pra morder a casca assim. É muito ruim. Não é bolo. Olha lá, é bolo. Não é bolo. É bolo. Era bolo? É bolo ou não é bolo, gente? É bolo. O legal disso aqui é a cara desse cara aqui, ó. Tem medo ou não é bolo. Tem medo ou não é bolo. Pode, pode. Tudo pode. Bolo, bolo de muramba. Bolo, bolo de muramba. Eu amo o vinho. Pô, esse motor é bizarro. Pede, fala assim. Eu quero! Que eu te dou. O que é que é isso? Ah, não conheço isso aí, não, pô. Ele é irmão do gordinho ali do bar. Ele é novo. Irmão do gordinho do bar. Do bar. Um pouco, Ferdinho. Solta o barranco, pô. Solta o barranco. I, I, I. É isso, chegou mais rápido em casa. Você já não tava conseguindo ficar de pé. Imagina a parte dele frear aquilo. Não, mas ele chegou rápido em casa. Eee, meu Deus do céu. O que que foi? Tem que vir buscar no bar? Oi? Tem que vir buscar no bar? Oi. Tomando uma corrinha? Não, dá hora de ficar tomando uma corrinha. Hã? Oi, oi, ali, ó. Tô com o pessoal. Deito há cinco horas. Não é cinco horas. Cinco e meio. Cinco e meio, oi. Que horas são? Tá de doido? Já tomou um banho. O que que você fez de janta? Nada. Nada? Você não tá comendo aqui? Hã? Você não tá comendo aqui. Ué, e você não veio me buscar? Ué, eu vim. Eu tomo um banho. A gente faz, eu pego alguma coisa. Ih. Aí você vai, você vai me tirar aqui do bar? Hã? Eu vou. Você até desligou o carro. Ou senão eu vou ficar aí com você. E agora, Zé Mane? Ué, fica junto, ué. Por que não? É. Aí, que eu levantei aí. Tudo isso aqui já. Só que acabou a minha. Esse tijolo aqui, tá tudo irregular, entendeu? Mas acabou a minha massa. Você tá colocando na cabeça um pouquinho pra poder. Esse tijolo só irregular. Mas tá belo. Ficou beleza. O quê? Vocês pensem que para por aí, é. Tem Chao Mendes, Caio Castro. Agora tem outro, viu? Uma lenda muito mais famosa. Ele mesmo. Trevis Scott. Aqui é tal, vocês estão sem risco. O quê? Isso não vai dar certo, né? Cadeira de escola. Escola na mesa. Nossa! Piscina tampada. E alguém... E alguém acha que é Jesus. Vai andar sob a lona da água. Ah, o outro gatinho. Olha o cara desse gato, mano. Desesteirado. O que é isso? Já revelação? Ah, esse dá errado. Vem embaixo, vem embaixo. Que desgraça misericórdia. Meu Deus. Ah, Deus do céu. Doe tudo zap? Ai, Fude, saiu para entregar nas 50 minutos. Motoboy. Lembrei até daquela época que a música era boa. Que era poesia, não era essas porcaria de hoje. Não sei, lembra dessa aqui, ó. Não é de silêncio, não é? Quem mandou se apaixonar pelo ave do DJ? Tu empina, ele vem. Ficou de quatro, ele vem. Quem mandou se apaixonar pelo ave do DJ? Tu empina, ele vem. Ficou de quatro, ele vem. Mano, sabe o que é da hora? Que os galas ficam cantando no ritmo. E o que é vovô? Fró, fró, fró. O que é isso? Ah, que dor. Que dor. É o início do rolê? O final do rolê? Desprezar o primeiro jato antes de usar. Você é péssimo, horrível. Você é um perdedor. Você é um dinheiro mesmo, hein, cara. Peraí, peraí, peraí. Faz a mágica, essa é a mágica. Vem ir, rasqueira, né? O que é isso? O cara... O que é isso? Que viagem é essa, velho? Vai lá, vai lá, Walter. Gabriel, Gabriel, uma mágica rápida. Ih, o que é isso? Por que eu nem peça a merda? Isso é possuído. Ricardo, faz uma mágica. Rápido, Ricardo. Ih! Ué! Que isso? Bonito, hein, Flávio? Que gostoso. É, né? Estou até agora esperando você chegar em casa para dormir. Eu estou até agora esperando você chegar em casa para dormir. Estou até agora esperando você chegar em casa. Mas ele está muito bêbado. Pareceu real. Esse foi real. Esse foi real. Eu fico imaginando. Coitada da pessoa que tentou usar isso aqui, viu? Tá brilha! Mano! Que isso? A Uber. A cara que ela do Lênis ficou. Não, eu tomo a minha gachaçinha aí. Que coisa que você quer que ela se segureira, tá aí? É, é. E não dirigindo. Isso. E o rato corre pra lá. Ai, os de rato. Nossa, os de rato estão jogando. Perigoso até na calça e cagar. O que aconteceu? O rato apareceu ali, ele não viu nem o rato. Nem o rato viu ele. Os boi não vão voltar não, né? Não para! Nossa, é uma rua em pedalar assim na... Ah, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E agora? E agora? Cadê a outra mulher? Ah, de boa. Não é de boa, não. Meu Deus, boa. Então, vim atrás. O Rex tá sumido, voltou, é? É? O Rex tá sumido, voltou, é? Ele deu até uma amiguinha. Cachorro preto, bonito. Vem pra cá, seis, dois, vem. Vem pra... Eu deixo de dar uma onça. Rex, levanta os 10 sangres, Deus sem poder. Levanta, Rex, der uma onça. Corre, sai daí. Onde é aquilo? O desespero dele parecia real, né? Não, ele tá narrando em cima. Vem pra cá, seis, dois, vem. Eu deixo de dar uma onça. O Rex, levanta os 10 sangres, Deus sem poder. Levanta, Rex, der uma onça. Corre, sai daí. Não é real. Não é real? Exato, exato. Olha lá, eu não sei. Eu não sei. Já bebeu WhatsApp? Não, aqui eu bebo isso. E você? Eu tô bebendo WhatsApp. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Tô bebendo WhatsApp. Quem nunca, né? Foda, eu acho que dá pra fazer isso aqui em cima. Soltou uma pipa. No nosso corredor. Porque a corrente de vento ali é muito forte. Isso significa outra coisa, né? O quê? O que significa? Isso significa outra coisa, né? Mas tá faltando uma pipa ali, porque tá frio e tá ventando. Não é isso, né? Então, o que que é? O que que é? Me conta! Não, isso é coisa de homem. Só os homens sabem. Sabe quem gosta de só os homens, sabe? Não. Isso é uma coisa que só os homens sabem. O que que é? O que que é isso aqui? Bolo. Mas esse bolo não vai ficar de pé, né? O que vai acontecer com o bolo? Tá de rato. Ele tá com uma camada muito grande de glacê. Que bonitinho. Bolo de cobertura? E a minha irmã que quase passa mal de rir quando imita o galinha cantando kkkkkkkkkkkk. O que que ele tá rindo? Da menina. Ah, mas o do louro é muito bom, o meu do louro. Mas a gente já viu, depois a gente vê quando acabar o vídeo. Bom, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo do Zap é muito bom. Gostar? Não sei, mais ou menos. Ainda quero saber o que tava acontecendo ali. Que você não me esperava. Vou te explicar fora do vídeo. Mas aí você vai ter que virar um menino. Só os meninos, sabe? Só os meninos. Se quiser deixar o like rápido, Zé. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.